Música 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 Ei, tu é boa chamada de que ti? Música Música Que peper? Pode estar calcando? Música 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 Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! I'll be here, I'll be here, come on! I'll be here, come on! Oh, my God! Rad! 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 Rad, Rad, Rad! What is it? What is it? Rad. Rad! Rad! Rad. Rad. Try it. Try it. Try it. Rad. Rad. Rad! I won't. Não, 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 não Como que você gostou de fazer isso? Estou com um malvado. Tudo bem, tudo bem. Como um malvado, você gostou de fazer isso? Como é que você gostou? Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Hoje eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Ele não Então, o senhor, o senhor, o senhor... ...e não está chegando. Então, o senhor... ...e não está tão ansioso, mas não está muito ansioso. Mas o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... Aham! Aham, aham! Mãe, eu acho muito bom. Eu vou dar uma fonte, larga, eu vou dar uma fonte. Eu vou dar uma fonte pra dar você. Você não sabe, pai? Eu vou dar uma fonte. Eu vou dar uma fonte.